Tô aqui com o Mado, medindo minha pressão pra gente bater um papo, tudo que me aconteceu semana passada, vamos ver quanto é que vai dar, olha aí ó, não sei se vai dar certo não tô falando Ai, comadre, 13 por 9, olha bem, de novo começa duas vezes, 12 por 9, nossa tá passando 15, até assustei agora porque o celular vê o contrário, mas é 12 por 9, nossa, o que que a Maria Clara tá arrumando essa cozinha? Olha aqui comadre, tá sarando já, meio machucado, se vocês repararem nos outros vídeos, vocês vão ver um roxão no meu braço, desculpa te chacoalhar assim, mas a gente já vai bater um papo, vamos lá Então gente, o que que aconteceu? Eu tava no aniversário, foi, acho que há 3 semanas, foi antes do aniversário da Maria, comadre E eu comecei a sentir muito mal, ela tava no aniversário, tava muito calor, aqui o sol da Flórida é terrível, né? E eu comecei a passar mal, eu só falei pro meu marido que eu ia desmaiar e puff, desmaiei, pois é Só que o problema do ter desmaiado, comadre, por que acontece? Se a segunda vez que me acontece isso em um mês e meio Isso tinha acontecido também no final de julho, num outro churrasco com amigas também E nas duas ocasiões, eu estava tomando, na primeira ocasião eu estava tomando vinho E nesse dia, nesse sábado, última vez que eu também desmaiei, eu estava tomando cerveja Maria veio falar com o meu cheque, daí ela ficou ruim Dá aí, pra provar Olha o copão que ela fez, gente, meio litro É delícia O leite que tá ruim Nunca tá assim, mamãe Delicioso Eu bebo leite mais que você, eu sei como tudo Só que comadre, quem assistiu o leilão de garagem, foi do um dos leilões Bonito, né? Tá uma delícia Vai lá, filhinho, deixa eu conversar com as comadre Então, comadre, te explicar o que aconteceu, né? Nossa, agora eu vou assistindo coisa aqui Agora sim, a gente vai poder bater um papo Bom, a primeira vez e a segunda vez que eu tive esses desmaios Desmaiei com a de apagar Eu estava tomando bebida alcoólica Na primeira vez, eu tinha tomado duas taças de vinho Estava bem alegre, com leite condensado Com uma docinha, uma delícia Só que acontece, tinha uma amiga minha lá, a Tati Que ela é nurse, né? Ela é enfermeira Então ela colocou sal na minha boca e eu voltei muito rápido Eu desmaiei, mas voltei, voltei super bem Fiquei lá, fiz janta, fiz macarrão Como se nada tivesse acontecido E levei numa boa Falei, ah, foi por causa do calor Eu tinha bebido, a pressão caiu Ok Aí agora dessa vez, comadre O que assustou foi que eu demorei muito a voltar Mas demorei assim, demais Minha amiga desesperada E quando eu voltei, eu vomitei muito Então eu passei bem mal E cheguei, eu fui pro hospital Por isso, essa manchinha roxa no braço Tá bem, já sarando Que já faz um mês Porque, comadre, minha pressão Cheguei no hospital muito baixa Pressão nove por seis Então, com certeza, a hora que eu apaguei Tava bem mais baixa, né? Minha pressão caiu E, como eu demorei pra voltar Aí voltei e vomitei muito E é uma coisa muito rara de acontecer Sou eu vomitar Então é muito raro Nem quando eu enchi a cara, comadre Porque naquele sábado eu tava bebendo Tinha bebido meia latinha de cerveja Então, assim, nem quando eu bebia muito Tudo, eu nunca consegui vomitar Eu sou bem ruim Tem pessoa que vomita fácil, né? Comadre que não vomita, não Mas, enfim Comadre, contando meu drama pra vocês Aí fui pro hospital Lá eles me enfiaram naquele tubo Fiz exame de cabeça Graças a Deus eu não tinha nada Fiz exame de sangue Onde eu tomei soro também Onde teve esse probleminha na minha veia Que estourou Porque me furou em quatro lugares Não achava veia Porque tava muito nas veinhas Some quando a gente tá com pressão baixa E também fez o eletrocardiograma Que é aqueles colantes Que colocam assim na gente Com os fios Que saem do peito Saem dos braços Saem dos pés Também não tinha nada No eletrocardiograma Olha só, né? A única coisa que deu Foi meu exame de sangue Que eu já sei Que eu estou tomando ferro Que eu tenho anemia Mas eu tenho anemia Há muitos anos, né? Inclusive, comadre Outra coisa que a gente acaba Não sou muito de contar Essas coisas na internet Porque eu acho que a gente tem É que se divertir Porque a vida é uma só, né? De perrengue Todo mundo tá de saco cheio Mas algumas coisas Pra vocês ficarem sabendo Principalmente que eu vou contar Quanto ficou e tudo mais Aqui no hospital É... Eu, com esses exames Que eu já ando fazendo Eu fiz ultrassom Porque eu tenho um período Que vem muito pra mim Eu fico menstruada uma semana E vem muito Sempre veio E depois que eu fiz A... Que eu desliguei, né? As trompas Depois que o João Pedro nasceu Pra não ter mais filho O fluxo piorou Né? Então vem muito pra mim Então, assim Com certeza Eu vou ter sempre anemia Então, eu sempre tive anemia E... Depois o negócio piorou Mas vendo números assim, comadre Eu tomei assim Por quê? Porque aí agora eu fui num clínico Depois de passar Enfim No hospital Eu já tô mudando tudo, né? Aí no hospital Comadre Como fez o exame Não tinha nada Eu peguei e perguntei pra médica Então, o que que eu tinha? Ela falou vertigem What? Pessoa desmaia porque tem vertigem Nunca tive vertigem? Ok Aí naquela semana Comadre O que que eu fiz? Eu reparei Que quando eu acordava Eu tenho a maquininha de pressão Eu já medi a minha pressão E 12 por 8 11 por 9 Por 7 13 por 9 Que é o normal Pressão assim é normal Eu falei Gente, eu vou tomar remédio de pressão Sendo que minha pressão tá normal Não vai cair E aí se eu ficar no sol Se eu tomar uma cervejinha Alguma coisa Não vai Despencar junto com o remédio de pressão Por conta própria Comadre Eu parei o remédio Não tomei mais Aquela semana Depois de Na outra semana Que eu tinha conseguido marcar consulta Eu fui ao médico Expliquei tudo pra ele Ele falou Realmente não tome remédio Porque eu cheguei no hospital Naquele calor No hospital não No médico Na consulta, né Eu cheguei na consulta No médico Naquele calor De 3 horas da tarde E eu medi a minha pressão 13 por 9 Sem remédio E aí que foi o que ele falou Falou assim Como você tá emagrecendo Você Tua pressão está normalizando Né Tua pressão está baixando Junto com o seu peso Eu falei Ô Glória Graças a Deus Eu emagreci um pouquinho Comadre Mas como um pouco Já nos abençoa, né Como realmente é por saúde Em primeiro lugar Lógico que estética também Que eu não sou hipócrita De falar que eu não quero Ter um corpo mais legal Pôr uma roupa e cair melhor Né Não vou mentir pra vocês Eu quero Mas primeiramente Minha saúde, né E aí comadre O que que aconteceu? Porque eu sempre tive pressão baixa Na gravidez da Duda Então Menina Eu trabalhava no banco E tinha um hospital em frente Que era onde a minha irmã Trabalhava Minha irmã era enfermeira Lá num hospital Não, era um centro de saúde Escola da USP Na minha cidade Lá na Avenida Dom Pedro Quem é de Ribeirão e conhece Eu trabalhava no Banespa Que hoje é Santander Que Santander comprou Eu era bancária E de frente Quase era o centro de saúde Em que minha irmã Trabalhava Então conheço Duas meninas lá Um beijo a todas vocês Minha irmã já faleceu Tem 11 anos Já contei um pouquinho Da história dela Aqui no canal E comadre Eu vivindo lá Com a pressão o que? Baixa E gorda comadre Porque eu tinha engordado Trinta que na gravidez da Duda Só que me dava mal estar Vontade de esmaiar Por causa de pressão Baixa Só que eu descobri Há dois anos aqui Pressão alta Né Inclusive em todo o Publix Tem você que mora Aqui nos Estados Unidos Tem lá um lugarzinho Que você senta Enfia o bracinho E vê se a pressão foi lá Que eu descobri Que a minha era 15 por 9 Altíssima Aí tudo bem comadre Voltei lá pra você entender Que eu sempre tive pressão Baixa Né Que há dois anos Como eu tava mais gordinha Eu descobri pressão alta E comecei a tomar remédio desenfreado Tomo todo dia Tomava todos os dias Então eu fui agora no médico Ele falou pra eu não tomar mais remédio De pressão E falou pra eu ir num hematologista Esse médico Quando eu falei Da minha Da minha menstruação Que vem muito E tudo mais Ele até pediu Além de ultrassom Eu fiz exame de sangue E fiz um exame de sangue De câncer Pra descobrir câncer Tudo os perrengues Que a gente passa Né comadre Que eu não divido aqui com vocês Pra vocês verem Que a vida não é tão fácil Né Mas eu gosto muito De mostrar a realidade Inclusive eu mostro Muita realidade pra vocês Lá no Instagram Hoje eu mostrei A crise econômica Que tá pra acontecer Aqui nos Estados Unidos Eu conto muita coisa lá Então se você não me segue Vai lá também Mas falar pra vocês Que até isso ele pediu Graças a Deus Deu negativo Mas Né Desce muito pra mim Então Eu tenho anemia É Tô tratando Voltando a tomar ferro Que eu sempre tomei Por muitos e muitos anos Da minha vida Eu sempre tomei ferro E agora eu vou no hematologista Pra fazer um exame completo O médico falou A gente vai Eu fiz sim Eletrocardiograma Já na clínica Uma outra vez Né Quando descobriu Minha pressão alta Meu coração batendo direitinho Eu fiz Lá no hospital Na emergência Quando eu fui Que eu desmaiei Quando eu fiz as taxas Todas falou Que eu não tinha nada Eu falei Doutora Então o que que eu tenho Ela falou Vertigem Me deu alta Mas eu acho estranho Porque eu já tive Taxas piores De anemia Mais baixas E agora eu vou Eu vou no hematologista Mas eu também Vou procurar um cardio O que que eu quis Falar pra você Tudo isso Né gente A minha conta do hospital Por ter ido lá Fiquei lá por uma hora Mas não Umas duas horas Eu acredito Que eu fiz Esses dois exames Né Que foi Não sei se foi Raio X da cabeça Sei que entrei Naquele tubo branco Ou se foi Um mais completo E fiz também O eletrocardiograma Tirei Fiz exame de sangue E tomei soro Ficou Mil e cem dólares Chegou a conta Pra mim Né Agora eu tenho O que pagar Porque eu não tenho Seguro saúde Então pra vocês verem Quanto que fica Uma emergência no hospital Na clínica Eu sempre faço vídeo Aqui pra vocês É mais barato Né Lógico Que você vai com a hora Marcada Tudo direitinho Mas exame De sangue Por exemplo Em torno de 60 80 dólares Só ficou 130 O dia que ele me pediu O exame de câncer Que também faz o exame De sangue Pra ver câncer Graças a Deus Eu não tenho nada Mas comada Eu ia falar pra vocês Que eu passei Esse perrenguinho Aí comada Você já passou Algum perrengue Já foi pro hospital Então é isso gente Aí depois disso Eu fiquei bem assim Não 100% Mas fiquei E a semana passada Eu comecei Com os calafrios Também Fazendo aquele xixi escuro E como eu já sou PHD Em infecção urinária Porque eu já operei Os dois rins Duas vezes cada um Dr. Sérgio Lefeld Que já faleceu Um professor da USP Da minha cidade Ele é professor em urologia Eu tive a sorte De cair nas mãos dele Porque ele também era iné Ele era médico Ele atendia Na época Pela Unimed E ele que me operou E tudo mais Foi maravilhoso Perdi muito sangue Na cirurgia Tive que tomar Duas bolsas de sangue Pô Conto pra vocês comada Posso fazer uma Um relato pra vocês Das treze cirurgias Que eu já fiz Pois é comada A mulher aqui é complicada Comada Esse foi o vídeo de hoje Que eu queria falar pra vocês Com todo esse dramalhão Que eu te contei aqui hoje Que você sabe Que eu não sou de contar drama Você vê até o tipo de exame Que eu já fiz Que eu nunca contei pra vocês É que a vida é uma só E que num piscar de olhos Tudo pode acabar E que você não deixe Nunca Nunca comada De ser feliz Hoje Porque a gente não sabe O dia de amanhã Do jeito que eu desmaiei Que eu poderia nunca mais ter voltado Ter tido uma parada cardíaca E nunca mais voltar Né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós Ou pode vir outras pandemias Pode vir coisas piores E que a gente nunca deixa De fazer tudo que a gente tem vontade Quando a minha irmã faleceu Já contei pra vocês naquele vídeo Contei pra vocês da minha história Quando eu descobri que a minha tia Era minha irmã Aos 18 anos eu descobri isso E quando ela faleceu Que eu fui arrumar as coisas Na casa dela E que eu vi presente de casamento De 24, 25 anos de casada Que ela tinha Estavam guardados E embrulhados Ela não tinha usado Não deixe de fazer Tudo que você quer fazer Não deixe de ser feliz Hoje A vida é maravilhosa É uma dádiva de Deus É uma dádiva divina E a gente tem que aproveitar A cada minuto Quis trazer essa informação Isso foi um grande susto Tô indo pra casa Porra Porra 5 Obrigado.